E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinicius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um RPG bem bacana, bem legal, que a gente já deu um teaserzinho a respeito dele nesta quarta, que é aqui ó, o Mouse Guard RPG. Muito bem, mas antes de qualquer coisa, se você não é assinante, assina aqui o canal, certo? A gente tem vídeo todas as quartas, todos os sábados, quase todas as quartas, mas todos os sábados. E às sextas-feiras à noite jogamos o Baú dos Gates e aos sábados à noite jogamos o Neverinternights, que são jogos baseados no AD e D&D 3ª edição, respectivamente, beleza? E também nos siga nas nossas redes sociais que estão passando aqui embaixo. Por lá sempre postamos novidades e notícias interessantes para vocês, além de memes e coisas divertidas. Muito bem pessoal, o Mouse Guard RPG é um jogo de RPG lançado em 2019 através de financiamento coletivo pela Retropunk Editor aqui no Brasil. No exterior, ele foi lançado antes e esta edição que nós temos em mãos é a segunda edição deste jogo, atualizada com os últimos acontecimentos das HQs lançadas até então. A HQs de Mouse Guard, que aqui como eu falei, a gente não vai falar tanto acerca das HQs neste vídeo, vamos deixar para o vídeo de quarta-feira passada, esse é o último vídeo de quarta-feira, você vai lá e vê lá o que a gente falou sobre as HQs. Então, mais detalhes sobre as publicações das histórias em quadro e vocês vão ver nesse vídeo que está aqui no card. Beleza? Muito bem. O Mouse Guard, ele é um RPG que utiliza um sistema que eu não gosto, e isso eu já deixo bem claro. O gosto é questão pessoal, então cada um tem o seu, e isso não quer dizer que o meu seja melhor que o seu, nem o contrário. Então, é só o meu gosto que eu acho, o meu entendimento, e baseado nas coisas que eu conheço, enfim. Você pode ter seu entendimento, você pode discordar, ter o seu entendimento, tudo bem, não tem problema nenhum. Eu não estou certo, não estou errado, nem você está certo nem está errado, apenas discordamos do gosto um do outro. Mas, enfim, o sistema do Mouse Guard é um sistema que eu não gosto, é o Burning Wheel, mais vírgula, uma vírgulazinha aqui. O Burning Wheel, eu não gosto dele porque é um sistema extremamente aberto, e torna-se muitas vezes complicado de você usar para jogar. E ele tem algumas coisas que te jogam muito para o metagame, e eu não gosto disso. Tira você da história que está sendo contada, tira você do roleplay, e te joga dentro do game. Então, é algo que eu não gosto. Apesar de eu gostar muito de sistemas simulacionistas, ser um jogador meio gamista, e tudo, eu não gosto quando o sistema do jogo te tira da história, te tira da ação que está sendo narrada, te faz pular, quebrar o clima do que está sendo contado na narração, o que está sendo feito. Isso eu não gosto. Aquela história de você parar o jogo para ficar consultando regra indivídua. Eu acho isso um terror, eu acho isso horrível. Então, o Mouse Guard tem isso. O Mouse Guard, aliás, o Burning Wheel tem isso. Uma coisa que eu acho que o Mouse Guard tem, que é interessante, é que ele tem a melhor implementação do Burning Wheel. A melhor, a melhor, a melhor mesmo, assim, disparado, a melhor implementação do Burning Wheel. Por quê? Tem todas essas desvantagens que esse sistema possui, mas ele atenua de uma forma muito bem feita. E isso tem muito a ver com a forma que o livro foi escrito, e tem muito também como a tradução do jogo foi feita. Além dos materiais que a Retropunk trouxe, produziu aqui, através do Enxu Chagas, que é um excelente game designer. Trouxe aventuras muito boas que suplementam e complementam muita coisa que o texto do livro falta, falha. E isso eu vou falar, vou puxar isso mais pra frente depois. Mas, assim, o jogo, ele pega, ele consegue, por ser uma implementação muito boa do Burning Wheel, a melhor, ele consegue pegar o clima das HQs, dos ratos serem criaturas frágeis, estarem no mundo, e enfrentando desafios que estão muito acima de suas capacidades. E isso o sistema consegue mostrar de maneira muito boa, né? E, inclusive, através até mesmo de suas falhas, ele consegue mostrar isso de maneira muito boa. E que é interessante, né? Não é algo ruim para o jogo. É muito interessante. Mas, enfim. Ele tem algumas coisas que eu acho desnecessárias. que são meio que... vão servir para explicar para o jogador iniciante alguns elementos de jogo. Mas que eu acho que é desnecessário. Por exemplo, ele divide o jogo em torno dos jogadores e torno do mestre. Torno dos jogadores, basicamente, é o roleplay entre os jogadores. Jogadores definindo seus personagens, conversando entre si, interpretando seus personagens, e por aí vai. E o torno do mestre é o turno que o mestre, a vez que o mestre impõe os desafios, apresenta a aventura para os jogadores. E que não precisa dessa definição, né? Dentro do livro. Qualquer jogo de RPG já tem isso, naturalmente. Então, não precisaria disso. Ter uma repartição dos turnos. É uma coisa meio burocrática. que é uma coisa que eu acho que é um detalhamento desnecessário, como a gente viu em Reino de Ferro, por exemplo. Que burocratiza um monte de coisas, um monte de elementos de jogo, que quando você vai para o jogo em si, aquilo ali pouco importa. Não tem muita importância. Você segue aquilo naturalmente, sem precisar seguir aquela regrinha que tem no livro. Então, da mesma maneira aqui. Eu acho que se questionar o turno do jogador, o turno do mestre é algo desimportante. Não precisava ter no livro. Mas, assim, ele, além dessa divisão, ele se divide em duas instâncias de jogo primordiais. Que são as instâncias dos turnos, dos jogadores, e as instâncias dos desafios. Essa instância aqui, do turno dos jogadores, o que eu chamo assim, né? Mas seria basicamente aqueles testes que os jogadores querem fazer para obter alguma informação, obter alguma vantagem para o prosseguimento da história. Não vai ser algo primordial, mas, por exemplo, o jogador quer subir em uma árvore para ver se eu consigo enxergar lá, mais para frente, se o caminho está desimpedido. Beleza, joga aí, faz o teste, aí rola os dados e faz o teste. O desafio já é outra coisa bem diferente. Funciona de uma maneira muito diferente. Quanto à questão dos testes e rolamento de dados, rolagem de dados, esse tipo de coisa, o Burnwell é muito simples, e o Mouse Guard também, muito simples nesse quesito. ele usa dados de seis faces, que é os dadinhos padrões, né? Seis lados, que todo mundo acha em todo canto. E você pode ter, usar os dados específicos do Mouse Guard, né? Ou dados comuns, que você ache em qualquer mercearia, bodeguinha por aí que vão te ajudar nesse sentido. Os dados específicos do Mouse Guard, os valores 1, 2 e 3 são cobras, 4 e 5 são espadas, e o 6 é o machado. Isso faz diferença no jogo. Por exemplo, tem características dos personagens que são características numéricas, são valores numéricos que você tem lá. Então, cada numerozinho representa a quantidade de dados que você rola naquela jogada específica para aquele tema, né? Aquele característico. Mas há outras características que são tipo vantagenzinhas e poderzinhos que o personagem tem, que determinadas situações eles somam também dados naquelas características. E também somam ou diminuem, né? Características negativas. Também, se você tiver sob uma condição, você perde dados. Também se, de repente, se o software estiver tendo a ajuda de alguém, você ganha dados. dependendo da condição da cena também, do ambiente, você pode ganhar dados ou perder. Enfim, tem essa mobilidade. Então, você joga uma quantidade específica de dados e os resultados 1, 2, 3 não contam como sucesso. E os resultados são falhas. E os resultados 4, 5 contam como sucesso. O 6, em determinadas condições de jogo, você pode rerolar esses dados. O 6 é o machadinho. Você pode rerolar esses dados. Você tem que gastar pontos de uma característica específica do jogo, que agora não fugiu o nome, mas você gasta pontos e você tem a oportunidade de relançar aqueles dados que tiraram os 6. Então, você rola até a não tirar mais 6. E aqueles resultados contam como sucesso. Para determinadas situações, a quantidade de sucesso que você tirou ou a quantidade de fracasso que você tirou é importante. E para outras, não. Ele lembra muito, nesse sentido, o próprio Hora de Aventura RPG e o sistema Storyteller, o Storytelling também. Lembra muito nessa situação da margem de sucessos, da quantidade de sucessos, os valores alvos nos dados que você tem para obter sucesso. Enfim, lembra bastante. Eu acho que lembra muito Hora de Aventura. e eu acho que assim, se você não quiser usar o Burning Wheel e adotar o sistema do Hora de Aventura, dá certo também. Casa muito bem. Não vou dizer perfeito porque não foi feito pensado no Mouse Guard, mas enfim, casa bastante bem. Já a parte em que o sistema, na minha opinião, ele também brilha bastante porque é uma sacada muito legal, mas ele quebra o jogo e está nos desafios. Por quê? Por que ele brilha bastante? Ele brilha bastante porque é uma forma muito inteligente de se resolver o conflito, se resolver essas cenas de conflito. E ele quebra o jogo porque tira os jogadores, tira o mestre da imersão do jogo, da imersão da história. Então, por exemplo, como é que funciona a resolução de conflitos? Funciona da seguinte maneira. Temos um conflito e esse conflito não quer dizer que seja um combate necessariamente. Ele pode ser um combate, pode ser uma interação social, pode ser uma competição entre dois personagens, inclusive dois personagens jogadores, e pode ser uma intempérie, uma situação climática, uma situação do ambiente que impõe um desafio ao grupo dos jogadores. Inicialmente, é definida a determinação do grupo. Isso é determinado por um jogador. Ele rola a característica dele, do personagem dele, e adiciona esse valor. Agora, se não me falam de memória, acho que é a natureza. Se não me falam de memória, é a natureza. Ele rola a natureza, a quantidade de dados da natureza em relação à natureza, e adiciona esse valor ao resultado. Então, temos a determinação. O mestre define a determinação do oponente. Se for um animal, é o valor da natureza do animal. Se for ambiente, o mestre determina. Então, com esse valor em mãos da determinação, ela vai servir como a força de vontade dos personagens em superar aquele desafio e também como ponto de vida do personagem. Funciona desse ponto, desses dois lados. Os jogadores, os personagens, eles não têm pontos de vida. Então, num combate, a determinação do grupo, medida por a rolajinha, os jogadores contam como ponto de vida do grupo. Certo? Então, não é de um jogador, de um personagem específico, é do grupo como um todo. Então, se o grupo ou o oponente tiver a sua determinação zerada, o desafio encerrado. Quem tiver ainda a determinação venceu o desafio. Mas, por exemplo, se a determinação ficar um pouquinho assim, o cara tinha oito e a determinação caiu para dois, tem consequências. Isso a gente vai falar mais para frente. Mas, assim, é definido, o grupo define o capitão do desafio, o capitão do grupo, que ele vai ser responsável por, junto com o grupo, escolher as ações que vão ser tomadas, a ordem das ações e quem vai tomar as ações. O livro diz isso, mas quando você vai ver na prática não funciona bem assim. O que acontece na prática? Esse jogador, ele vai definir com o restante do grupo quais são as ações que vão ser tomadas. E as ações, elas são muito abstratas, extremamente abstratas. Aqui é onde o sistema peca. Peca muito. Principalmente em relação ao mestre. Porque se for uma ação desafio de combate, ok, as cartas que você utiliza, você pode usar cartas ou pode simplesmente anotar num pedaço de papel e colocá-lo lá para ser utilizado. Mas, enfim, estou falando das cartas porque é elemento do jogo. As cartas que você utiliza são cartas com o nome ataque, defesa, finta e manobra. Muito relacionado ao combate. Então, combate, isso aí é fácil de se resolver. Até tenho dessas explicações no livro relacionadas a isso. O que é que cada um faz. Mas, digamos, um intempere, uma chuva. Qual é o ataque da chuva? Qual é a finta da chuva? Que manobra a chuva faz? Entenderam? Qual é a defesa da chuva? Entenderam? torna algo muito abstrato. Muito abstrato. Extremamente abstrato. Se o mestre não tiver uma certa preparação anterior ou se não utilizar o material que a Rethopunk fez nas aventuras que eles fizeram, que eles publicaram, que tem na revista deles Rethopunk e também disponível no site deles, o mestre se enrola porque não vai saber resolver essas situações. E muito disso aí é feito de improviso. Então, poxa, qual é a finta da chuva? Uma finta do vento? Uma finta de uma rocha caindo? Com a defesa disso? Com a defesa da água? Então, é algo que fica muito abstrato e se torna difícil para um mestre, principalmente um mestre iniciante e que não tenha essa vivência do Burning Wheel do Mouse Guard ter essas decisões. Por isso que o material da Rethopunk é interessante porque eu não vou dizer que suplementa, mas complementa muito bem o livro básico. Então, se você vai começar a jogar Mouse Guard, a mestre Mouse Guard, compra também as aventuras que a Rethopunk publicou. Tem PDF, é baratinho, tem no site deles. e são muito boas, são os que te esperam a chuchada e um excelente game designer. E isso vai te ajudar extremamente, muito, muito mesmo. Mas eu falava dos desafios, muito bem. Nesse desafio, você vai, o capitão vai conversar com o grupo. O grupo vai escolher quais são as ações que vão ser tomadas e quem vai fazer determinadas ações, porque nessas ações ainda eventualmente tenham testes, às vezes testes resistidos contra o oponente ou testes puros e simples de um conhecimento, de uma habilidade ou coisa do tipo, dependendo do que a ação que será feita. Então, o capitão junto com o grupo escolhe quem vai realizar determinada ação. Só que cada rodada de desafios são, você pode enrolar, escolher três ações, realizar três ações e são sempre personagens diferentes a fazê-las e nunca o mesmo personagem pode fazer duas ações seguidas. Então, se um grupo de três jogadores, jogador A faz a primeira ação, B faz a segunda, C faz a terceira e aí vai e volta e por aí vai. Se for um grupo de quatro jogadores, na primeira rodada o jogador D vai ficar de fora. Então, vai jogar do A, B e C, aí na outra rodada um dos jogadores o A, o C e o D, por aí vai. Sempre vai ficar, vai sobrar um jogador. E se o grupo for maior, aí que complica. Entendeu? Vai ficar tendo essa alternância. Ou então vai ficar só três agindo naquele desafio e o resto vai ficar só vendo. Vai assistir televisão, vai jogar videogame, vai tomar uma água, vai conversar fora. Isso é, eu acho ruim. Muito ruim. E porque você não envolve o grupo, você tira parte do grupo da ação. O mestre pode botar eles para fazer outras coisas, outras ações ou servem como acessórios naquele desafio. Mas é algo que o mestre tem que fazer. Não é algo que a regra pensa, a regra do jogo pensou, a pessoa que escreveu a regra pensou nessa situação. Infelizmente. Então, ele, você faz essas ações, há essa alternância de jogadores, o mestre também faz as ações dele, vai explicar o que ação é alguma. É tipo um Joaquim Poe, como eu já vi muita gente explicando isso. Pedra, papel e tesoura, que a tesoura corta o papel, o papel cobre a pedra, a pedra quebra a tesoura, por aí vai. É semelhante, semelhante. O ataque, a defesa, anulam e a manobra, e por aí vai. O livro explica detalhes bem detalhadinho. E vai se repetindo essas ações, vão se repetindo essas ações, há testes dentro das ações, para ver quem consegue fazer o que, se houver algum fracasso, se diminuir a determinação do grupo, determinadas ações anulam outras, diminui a determinação do grupo. Quando a determinação chegar a zero, se for a do grupo, o grupo perdeu. Perdeu o combate, perdeu o desafio. Se, por exemplo, o grupo venceu, fez o desafio, aquilo que era o seu desafio, chegar a determinação zero, mas eles perderam muita determinação também, o mestre barganha. Falou, vocês ganharam, mas não ganharam sem consequências. E aí entra outra fase do jogo que tira de novo do, gera o metagame, tira do jogo de novo, que é a parte de barganhar, as consequências. Então, o grupo pode barganhar com o mestre, dizendo, ó, ganhamos, então nós queremos tal coisa. Ou então, e o mestre vai conceder ou não, fazer uma troca, ó, vocês ganharam, então, vocês conseguiram superar a chuva e tal, não aconteceu nada, nada demais, integrado de vocês, não perderam tempo e tudo mais, mas, em compensação, vocês perderam suprimentos. Concordou? Concordou? Beleza, segue o jogo. Por exemplo, lutaram contra uma cobra, o grupo lutou contra a cobra, como aqui na capa do livro. Lutaram contra uma cobra, a cobra é um desafio muito difícil e tudo, conseguiram vencer a cobra, mas ficaram só com dor de determinação. O que isso representa? Pode representar que, beleza, vocês escaparam, conseguiram vencer a cobra, mas um de vocês foi mordido pela cobra, a cobra é venenosa e está envenenado, está com a condição de doente. Se não receber a cura adequada em determinado tempo, ele vai morrer. Ou então, vocês conseguiram, mas escolham aí qual personagem vai morrer e por aí vai. O Mouse Guard, ele é um jogo que ele impõe diversas escolhas difíceis para o grupo, mas, e o Mesh também, mas assim, o que eu acho ruim é que a imposição dessas escolhas retira o grupo, retira os jogadores do ambiente do jogo, bota eles numa situação muito mecanicista, muito de regra e não de roleplay. esse é o meu a minha coisa, o desagrado com o Burning Will, o sistema do jogo. Porque tira o grupo, se você for ver gameplay, você nota isso, você nota que a galera esquece das coisas, vamos ver a regra. e isso na minha opinião é ruim, mas em outros pontos essa ideia é uma ideia ótima, uma ideia ótima, principalmente na situação da barganha, poxa, você não acha ruim a barganha? Acha ruim quando tira do jogo, mas quando você bota isso sem tirar o roleplay, aí é legal. Por exemplo, o Mesh fala, durante o combate você sofreu um arranhão e o arranhão foi da presa da cobra e ela inoculou veneno em você. Então, você começa a se sentir mal e tudo e coloca isso dentro do jogo sem ter a necessidade de ah, fizer isso, mas eu quero isso e tal. deixa uma situação menos mecânica, menos mecanicista. Eu acho que isso aí é interessante. Mas outra coisa que é muito interessante do livro é o seguinte, as estações do ano e o clima importam. Então, não é desimportante um jogo que se passa no verão, no inverno, porque os atos são frágeis. Então, a condição climática é de que interfere muito na vida ou não, na sobrevivência ou não dos ratos. Então, uma aventura no verão é diferente da uma aventura no inverno, que é diferente do outono, justamente porque as condições climáticas são completamente diferentes e isso traz consequências. Tem um capítulo inteiro de um livro sobre isso e é interessante. Outra coisa que eu acho muito interessante é que ele não se apega na parte mecânica de equipamentos, equipamentos porque espada mais cinco e usar espada e machado tem a sua importância, mas é mais uma importância de roleplay do que uma importância de dados de isso aqui causa dano contusão cortantes serve para isso e serve para aquilo não. É mais uma situação naquele desafio tal vocês têm que equipamentos eu tenho um machado posso servir para cortar o tronco da árvore para fazer tal caminho por aí vai. É uma coisa menos menos mecanicista nesse sentido. O mouse guard ele tem essas questões tem alguns pontos do jogo que é extremamente mecanicista gamista e outros que usa muito roleplay é mais simples então eu acho que ele vai do 8 ao 80 ou do 0 ao 100 em pouco tempo é uma disparidade muito grande entre elementos do jogo se fosse mais equilibrado eu acho que seria um jogo muito mais interessante do que ele é mas vamos lá vamos concluir aqui que já falei muito vai ficar um vídeo enorme já está um vídeo enorme o que eu acho do mouse guard rpg o mouse guard rpg primeiro não é um jogo para crianças eu achava isso depois que comecei a ler o livro comecei a ver o gameplay comecei a analisar bem o jogo é um livro muito bonito estética incrível organização excelente tradução impecável o texto muito fluido só que ele é muito pesado ele lida com situações muito pesadas que não são adequadas para crianças até a classificação do livro aqui ela é não recomendada para menores de 12 anos mas eu digo até mais eu acho que eu não jogaria com menores de 14 anos com esse livro ele traz situações muito que podem ser muito sensíveis por exemplo morte você escolher qual seu colega vai morrer olha aí sofrimento dos ratinhos apesar de serem seres antropomorfizados criaturinhas antropomorfizadas são temas que são pesados assim que não são legais para você tratar com a criança da maneira que o jogo trata que é para você lidar com esse jogo e que com a própria HQ lida ele joga muito isso na sua cara traição morte sofrimento é muito jogado na sua cara você só não vê se não quiser mas está lá então eu não acho que é um jogo infantil primeiro ponto é um jogo bom apesar de eu não gostar do sistema e ter pontos que eu não goste isso não faz o jogo ser ruim pelo contrário é um jogo muito bom tem pontos que eu acho que são problemáticos no jogo que dá para o mestre contornar dá para o mestre contornar ou pode se inspirar para fazer algo diferente melhorar isso aqui dá para fazer mas o jogo não é ruim é um jogo muito bom extremamente bom tanto é que ele ganhou prêmios ele ganhou um N se não me falha a memória e é um jogo muito laureado muito festejado por aí não é à toa que bateu meta bateu largamente a meta de financiamento coletivo dele quando saiu aqui no Brasil e é um jogo muito festejado no exterior apesar das pessoas comentarem muito a respeito do Burning Will isso aí eu sempre sempre vi muito comentário negativo quanto ao sistema mas mesmo assim é o melhor Burning Will que temos e dificilmente vai surgir um melhor que esse então é um jogo que compensa principalmente você comprar a caixa comprar as cartas elas não são primordiais para que o jogo role mas ajudam bastante só que a arte delas é bem bonitinha e compra as aventuras que saíram pela Retropunk que a Retropunk lançou feitas pela Retropunk que são ótimas e introduzem muito bem os jogadores ao jogo inclusive este é um jogo que eu recomendo mais para jogadores iniciantes que para jogadores veteranos porque essas questões que eu reclamei são questões que de minha vivência de jogo de RPG se eu nunca tivesse jogado RPG fosse meu primeiro RPG a jogar essas questões de sair do ir para o metagame e sair do da mundo de jogo ficcional essas coisas e ir para o metagame não faria diferença nenhuma para mim mas como eu tenho já essa vivência e eu prezo muito por essa questão para mim isso é ruim certo? mas bem caso vocês queiram adquirir o mouse guard links estão na descrição do vídeo tanto para o jogo outros materiais para a loja da Retopunk também vocês podem comprar lá os materiais que a gente indicou aqui e também para a HQ em português e as HQs que saíram em inglês também beleza? eu espero que esse vídeo seja interessante para vocês seja útil e qualquer dúvida qualquer questão qualquer coisa podem usar os comentários aqui com delicadeza e a educação que nós responderemos assim que possível beleza? caso tenha gostado desse vídeo dê aquele joinha nos siga nas nossas redes sociais que estão passando aqui embaixo também compartilha esse vídeo se você achar que tem alguém que vai gostar desse conteúdo desse material tem interesse em adquirir o mouse guard para saber um pouquinho mais como é que ele é e também vamos colocar link para gameplays e coisas assim para vocês também terem uma ideia uma conclusão do que é o mouse guard e também outras opiniões diferentes da minha tá certo? e também assine o canal que é importante beleza? valeu pessoal e até o próximo vídeo tchau